MÚSICA 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 ou por incrível que não pareça, né, cara, depende da sua percepção, do seu ponto de vista, tem tudo pra ser o PES mais épico da história, né, cara. Eu vou falar o porquê, eu vou falar o que que isso leva em consideração, porque saíram informações bem interessantes, né, cara, que vocês não leram errado no título, mano, sim, isso tudo é verdade. E tô lembrando, desde o começo do vídeo, já clica no gostei aqui abaixo, também se inscreve aqui no canal pra não perder mais nada que eu tenho pra trazer pra vocês nos próximos dias. Lembrando, o dia 21 agora terá trailer oficial do PES 2022, né, cara, e você irá conferir tudo aqui no canal, mano. Por isso que se você é fã de PES e mesmo assim fã de FIFA, se inscreve aqui pra não perder nada, fechou? Então vamos aí perder tempo, bora pro vídeo. Bom, como assim, mano, o PES 2022 tem tudo pra ser o PES mais épico de todos os tempos? Na verdade, é uma informação que saiu que simplesmente deixou muito animado, né, cara, não é uma informação sobre o jogo, gameplay, gráfico, em si, porque é o que nós estamos falando muito nesses últimos dias, né, cara. Mas sim, é um rumor, mano, que simplesmente vai ser algo surpreendente, né, cara. Por quê? Porque nós já estávamos trazendo uma informação, que era o rumor até então, que talvez o PES 2022, por ter parceria com a Juventus, a Juve, que é a equipe atualmente do Cristiano Ronaldo, e também com o Barcelona, que até então é a equipe do Messi, né, cara, até ele assinar com outro, talvez vier a renovar com o Barcelona, se eles estavam planejando reunir esses dois craques na capa. Assim, talvez não fazer uma capa única, não várias versões de cada equipe e tal, porque isso daí é uma breguice só, né, cara, uma breguice só fazer isso, que não, mano, não adianta, né, Conâmica, fazer uma capa pro Bayern, outra capa pro Manchester United, outra capa pro Barcelona, não, cara, tem que fazer uma capa única com as principais estrelas dessas equipes, né, cara. É claro, não colocar de todas as equipes também, que também já se torna um exagero tremendo, né, cara, que foi o que eles fizeram nesse último ano. Colocou o Messi, o Cristiano Ronaldo, colocou o David, colocou quatro jogadores na capa. E não, né, cara, isso aí também não, né, mano. Mas sim, tinha um rumor até então que teria apenas esses dois jogadores, mas nesses últimos dias saiu uma informação bem interessante, né, cara, que sim, a Konami teria firmado uma parceria com o Neymar Júnior, sim, é uma parceria individual. Como nós sabemos disso? Porque o Neymar Júnior atualmente joga pela equipe do Paris Saint-Germain, é parceiro da EA Sports, e quando o Neymar atuava pelo Barcelona, ele era um parceiro da Konami, né, cara, e sim, ele tinha todas as suas tatuagens licenciadas, tantas do braço, tantas do pescoço, todas elas, né, cara. Logo após ele deixar o Barcelona, por questão de contratos, de direito de imagem, todas essas suas tatuagens, inclusive as dos pescoços, as do braço, todas elas foram removidas, né, rapaziada, todas essas tatuagens foram removidas por ele não fazer parte mais de uma equipe parceira. Ele estava jogando uma equipe parceira da EA Sports, né, cara. E sim, ele era um dos candidatos, prováveis candidatos a ser um dos garotos propagandas, um dos embaixadores para o FIFA 22, né, e vimos que o jogo veio, não o jogo veio, mas o anúncio do jogo veio, o trailer veio, vimos que ele não é um dos embaixadores, inclusive o embaixador para a sua equipe continua sendo o Kylian Mbappé, né, então temos o Foden, o Mbappé, o Pulisicite, como vocês viram, né, cara, como eu trouxe no vídeo de ontem, mas o Neymar não é um deles, então basicamente o Neymar não tem relação nenhuma com a EA Sports nesse ano, só jogando o Paris Saint-Germain mesmo, né, cara, não tem relação nenhuma, não tem contrato nenhum, não vai ter imagem do Neymar no menu, não vai ter imagem do Neymar no Ultimate Team, nem no modo carreira em lugar nenhum, né, cara, ele só está lá no jogo com as cores do Paris Saint-Germain, e sim, também tem o rumor que a Konami tem assinado o contrato de parceria com esse jogador, porque nessa última atualização que teve, nessa última atualização semanal, na última semana, todas as tatuagens do Neymar Junior voltaram ao jogo, né, mano, como vocês estão vendo na tela, a Konami adicionou todas as tatuagens do Neymar, e o que isso indica? É claro que ou ele teria parceria com a equipe, né, cara, para conseguir ter a disponibilização das tatuagens, ou com o jogador em específico, né, mano, porque esse jogador assinaria lá o contrato de imagem, e além de permitir com que sua face seja utilizada e seu nome, todas as suas tatuagens também podem ser ou escaneadas, ou digitalizadas e colocadas dentro do jogo, e cara, isso já chamou atenção demais, né, mano, porque se eles assinaram um contrato de parceria com o Neymar Junior, eu acho que não é exclusivamente com a única intenção de colocar as tatuagens do jogador, mas para fazer algo além, né, cara, e muitas pessoas estão dizendo que a intenção da Konami é reunir esses três craques na capa do PES 2022, né, mano, imagine como seria épico ter uma capa de um jogo com o Messi, com o Cristiano Ronaldo e com o Neymar Junior, os três numa capa só, né, cara, isso é algo inédito, já tivemos Neymar e Cristiano Ronaldo no PES 2012, né, mano, se não me engano, quando ele atuava pelo Santos, já tivemos Messi e Neymar também, né, cara, no PES 18, no PES 17, quando eles atuavam pelo Barcelona, mas nunca tiveram os três juntos, né, cara, também teve Messi e Cristiano Ronaldo no último PES, né, cara, que tivemos o Messi e o Cristiano Ronaldo, o Davis e tudo mais, mas nunca tiveram os três juntos, e tiveram a capa com o Messi, que ele deve ser o Master, né, cara, na minha opinião ele vai ser o do meu principal, tá ligado, porque já destacaram ele no trailer, ele é constantemente destacado pela Konami e não é de hoje, né, cara, e teriam como secundários o Cristiano Ronaldo e o Neymar, né, mano, seria impressionante, né, cara, seria sensacional, e é claro que não só por isso, né, mano, esse é um dos indicativos que talvez demonstrem que esse PES tem tudo pra ser revolucionário, mas também, né, mano, vimos que o FIFA veio, né, cara, e agora a Konami simplesmente tem a faca e o queijo na mão pra fazer tudo que tem desejo, né, cara, porque, apesar da EA Sports não ter revelado todas as novidades, à primeira vista, à primeira percepção, os fãs de FIFA não foram muito com a cara do jogo, não, né, cara, e isso eu mostrei pra vocês no vídeo de ontem, tanto que as reações gerais da publicação de anúncios, da publicação do trailer nas redes sociais da EA Sports, a maioria é tudo de raiva, isso mostra, assim, muito descontentamento da comunidade de FIFA com o jogo atual, inclusive o trailer atualmente conta com muitos dislikes, né, cara, então, aparentemente, o jogo, à primeira vista, não agradou muito a comunidade de FIFA, né, cara, e, mano, o PES tem tudo pra produzir um jogo no mínimo aceitável, né, cara, pra quem sabe, sim, não só agradar aos fãs de PES, mas também agradar aos fãs de FIFA, né, cara, já que o FIFA, pelo que vimos no trailer, muito pouco mudou, é claro que podem vir mudanças nos seus modos de jogo, coisa que a EA Sports, na minha opinião, está guardando, está reservando pra liberar no próximo dia 20, mas quanto a gameplay, pelo que nós vimos nessas primeiras imagens, nessas primeiras informações, muito pouco mudou, né, cara, a gameplay muito pouco mudou do FIFA, e que, na minha opinião, esse é o ponto principal de um jogo, principalmente um jogo de futebol, e o PES, sim, demonstra que, na minha opinião, é claro, isso não é novidade pra ninguém, que vai, sim, ter muito mais melhorias do que o FIFA teve, né, cara, nesse ano, isso é claro, né, cara, vai ter muitas novidades a mais do que o FIFA, porque, apesar do FIFA estar saindo muitas coisas nesses últimos dias, a Konami, sim, está guardando muito mais coisas pra reservar, para incluir de novo, do que a EA Sports, é claro, só pelo próprio motorográfico já ser um motorográfico diferente, isso já significa, sim, que todo o jogo, internamente, vai mudar, né, cara, não vai, mano, não vai seguir, basicamente, nada do que é o PES 2021, por isso, sim, que eu acho que o PES 2022 tem tudo, sim, pra ser o melhor jogo de todos os tempos, porque o planejamento da Konami está sendo de forma correta, pela primeira vez, um motorográfico, sim, agrada toda a comunidade, porque, tanto o motorográfico que foi, que era antes da Fox Engine vir a ser colocada, quanto depois, né, cara, muito pouco agrada a comunidade, sempre o PES teve essa fama, mesmo antes e pós, Fox Engine, ele também teve essa fama de ser um jogo bem robótico, os gráficos sempre agradaram, mas, no geral, a comunidade de PES, principalmente a comunidade de FIFA, sempre detestou o jogo, né, rapaziada, mas, esse ano, eu acho que todo esse retrospecto tem, sim, a mudar, né, mano, tem, sim, a mudar, por isso que eu diria pra vocês que o PES tem tudo pra ser um jogo completamente inovador, sem falar dos modos de jogo que, além de permanecerem os mesmos que sempre estão presentes no jogo, eles devem incluir mais, né, rapaziada. Então, sim, sem falar também, né, mano, que, pela primeira vez, um jogo vem sendo desenvolvido pela empresa da Konami há três anos, tá ligado? Três anos não é pouca coisa pra fazer um jogo de futebol, e é um jogo que sai anualmente, ou seja, eles não abriram mão de lançar uma versão 2021, eles simplesmente abriram mão, né, cara, eles não abriram à toa, porque, sim, eles lançaram a versão Season Update pra focar 100% na produção do PES 2022. Então, basicamente, eles falaram, vamos deixar esse ano de lado, tá ligado? Vamos lançar o Season Update para no próximo ano realmente irmos com tudo com um novo jogo inovador. E é isso que eles quiseram dizer pra nós, tanto que, no novo jogo, é o New Football Game, que é esse jeito que o jogo da Konami vem sendo apresentado, como o novo jogo de futebol, né, cara? E isso, sim, que vem me fazendo acreditar ainda mais que esse ano o PES pode vir com tudo para trazer um novo jogo diferentemente do que foi os anos anteriores. E o que você acha, mano? Você tá animado? Eu acho que pelo que eu tô vendo, né, cara, eu trago vídeo de PES e FIFA, né, mano? Pelo que eu tô vendo, as pessoas estão bem mais animadas com o PES, com as novidades que a Konami está se colocando, que está se reservando, do que com os do FIFA em específico, né, cara? Eu tô vendo a comunidade do FIFA que acompanha aqui o canal bem desanimada esse ano, né, cara, com o que a EA Sports tá fazendo para incluir no seu novo jogo que sairá em breve. Então, deixa aqui nos comentários qual você vai jogar esse ano. Você vai jogar PES ou FIFA? Qual você acha que vai estar mais inovador com as melhores novidades? Deixa aqui que eu quero saber também, fechou? Bom, rapaziada, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Clica no gostei e também se inscreve no canal. Dia 21 nós estaremos aqui fazendo aquele react do trailer e trazendo todas as informações especiais da revelação final do PES 2022. Você vai conferir tudo aqui nesse canal, fechou? Então vamos sempre, rapaziada, clica no sininho aqui também para você não perder mais nenhum vídeo. Estou trazendo vídeos todos os dias aqui para informar vocês de tudo que sai de PES e FIFA. Você vai conferir aqui no canal, fechou? Eu fico por aqui, até a próxima e... Falou! Tchau! 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 Tchau!